Música Olá, tudo bem? Estou aqui com o pastor Adolfo Soares. Ele é diretor, reitor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia Pessoa que estuda a Bíblia há muito tempo, já em profundidade E, pastor Adolfo, é um prazer poder falar com você Especialmente sobre um tema que é tão apaixonante, né? A Bíblia é sagrada Sim Qual a importância de nós não simplesmente lermos ocasionalmente a Bíblia Ou abrirmos, como alguns fazem, né? Para buscar, quem sabe, ali, pinçar um ou outro conceito Mas, de fato, estudar a Bíblia com a metodologia Por que isso é importante e qual seria a melhor metodologia para isso? Olha, nós somos discípulos de Cristo E, como discípulos de Cristo, precisamos seguir um manual Que é o manual do discípulo lado E o manual do discípulo é a Bíblia Na Bíblia nós temos o ministério de Cristo E os ensinos de Cristo Então, se nós queremos crescer à medida Tendo Cristo como nosso exemplo Temos que conhecer a Bíblia, os Evangelhos Agora, se queremos aprender dele Precisamos, então, ler a Palavra de Deus Então, não se concebe um cristão Um discípulo sem ler a Palavra de Deus Agora, a Bíblia é um livro especial Não pode ser lido como qualquer literatura Principalmente porque, além de ser um livro inspirado Também tem diversos gêneros literários Eu acho que, para um leitor que está sendo introduzido a Palavra de Deus Tem que começar pelo estilo clássico Pelos livros mais simples Histórias Histórias, por exemplo Os próprios Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João É uma boa forma de começar As cartas de João São simples, não exigem muito conhecimento A não ser acompanhar a história Mas, à medida que o leitor vai entrando em gêneros mais específicos Por exemplo, proféticos Apocalípticos Aí ele tem que olhar com cuidado Ler a Bíblia não pode ser uma atitude Displicente e superficial Porque a leitura da Bíblia exige A nossa mais refinada intelectualidade Então, eu não posso ler As histórias dos Evangelhos Da mesma forma que eu leio os livros de sabedoria Jó, Salmos, Provérbios Eu não posso ler as cartas pistolares As cartas pastorais Da mesma forma que eu leio o livro de Daniel De Ezequiel, Apocalipse Aí já o leitor precisa se informar um pouco Sobre métodos Sobre métodos E esse é um elemento fundamental Por uma coisa importante, Michelson A Bíblia é tida hoje no círculo No círculo comum Ou no círculo acadêmico Como um livro comum Então, toda a riqueza Que é, que nós consideramos Do livro revelado Se perde nessa leitura comum Então, se eu como leitor Me aproximo da Bíblia Querendo lê-la Como eu leio outro material Aí não vou absorver a riqueza que ela me apresenta Para começar A importância da oração Antes de abrir a Bíblia É pedir que o autor Por trás dos autores O Espírito Santo Ele ajude no entendimento da Bíblia Exatamente O livro Compreendendo as Escrituras Que foi publicado pelo Romans Brecht Há muito tempo A mim tem um artigo sobre Passos para as exigências E a geração da Bíblia E um dos passos essenciais É esse que você acabou de falar Eu não posso ler a Bíblia Segurar Porque o Espírito Santo É o intérprete É quem vai me ajudar A compreender Aquilo que ele Procurou A os escritórios bíblicos Professor, você mencionou aqui Estilos Diferentes livros Que há na Bíblia Proféticos Históricos Sapienciais Vamos falar um pouquinho agora Especificamente sobre os proféticos Até porque tem tanta coisa Acontecendo no mundo Eventos bastante interessantes Que acabam atraindo A atenção das pessoas Para livros como Daniel e Apocalipse Por exemplo E a gente sabe que existem Correntes Escolas de entendimento De interpretação Como por exemplo A Preterista Futurista A Historicista A Igreja de 27º dia Adota como Forma de interpretar O Apocalipse De entendê-lo A visão historicista Por que que essa visão Nós entendemos Ser a melhor E o que consiste No que consiste Então as outras duas A Preterista e a Futurista Eu poderia falar um pouquinho Sobre essas questões aí Michel, essa é a questão Fundamental E vamos aqui resumi-la Porque o nosso tempo é curto Por que que nós somos historicistas Em primeiro lugar Porque nós temos Uma herança protestante E os estudiosos protestantes Adotaram esse modo De entender O Apocalipse Então não é uma invenção Adventista Isso não é uma invenção Nossa A toda uma herança A toda uma história Agora O historicismo É você olhar o livro Apocalipse, por exemplo Desde os dias de João Até a volta de Cristo Ao longo da história Aí o amigo pode perguntar Mas por que não o preterismo? Porque o preterismo Se limita aos dias do autor Já aconteceu Já aconteceu Aí nós vamos ter Tremenda dificuldade Em explicar Versos que apontam Para o futuro A própria volta de Cristo A volta de Cristo A volta de Cristo Milênio Como é que você explica Na perspectiva preterista A gente faz uma ginástica Muito grande Para encaixar A atuação da besta Ao longo da história Ao longo da história Dados sobre datas Que são apresentados Como é que você interpreta Se você circunscreve isso Ao tempo de João E mesmo o paralismo Que podemos traçar Apocalipse e Daniel E Daniel é claramente historicista Você tem lá Daniel capítulo 2 Toda a história da humanidade Ali descrita em um capítulo Muito claramente E você tem que ir ao peito Com esse paralismo Se não for a visão historicista Isso é uma coisa Que você falou É algo fundamental Daniel Apocalipse bebe do Antigo Testamento Daniel e outros Dos 39 livros Do Antigo Testamento Apocalipse cita Pelo menos 28 Ou seja Se os livros que cita São historicistas Ou históricos Como é que não vamos Adotar um outro método Então o futurismo Também não funciona Porque se você joga tudo Por escatom Para escatologia Como explicar os eventos Que aconteceram No tempo de João Como você explicaria Por exemplo Eu explicaria As sete igrejas Dos capítulos iniciais Então não tem jeito Nós somos historicistas Porque queremos Porque parece bonito É porque é o único método Que se apropria Do livro como um todo Já que você mencionou As sete igrejas Vamos falar um pouquinho Sobre as sete trombetas Existem alguns intérpretes Meio aventureiros Que parecem que estão tentando Ressuscitar uma visão futurista Dentro do adventismo Por que ela não se sustenta E quais seriam os problemas Por exemplo De você querer aplicar As trombetas Do Apocalipse Todas para o futuro O que isso acaba Trazendo de Complicações No entendimento Do Apocalipse Olha Basicamente Em poucas palavras Nós entendemos Que o Apocalipse Assim como outros Outros materiais bíblicos Vão Num crescendo Se você toma Daniel Você vai perceber Que a medida Que os capítulos avançam Você vai construindo Em cima de algo Que já foi estabelecido Com o Apocalipse Não pode se pensar De forma diferente Você tem A partir do capítulo Do capítulo 2 Foi sendo construída Uma perspectiva De história Igrejas Que vieram Seu cumprimento Pontual Mas que também Apontam para A experiência de igreja Cristão Longo dos tempos Então você vai Avançando Nessa perspectiva Termina o capítulo 3 Você entra no capítulo 4 e 5 Onde se discute O tema Do reino de Deus A palavra trono Aparece com muita Frequência O capítulo 6 Constrói um pouco Em cima do que já se construiu E quando chegamos Ao capítulo 8 Começamos nas trombetas Como é que nós podemos Quebrar Essa sequência histórica Que foi sendo trabalhada Não faz sentido dizer Bom, agora esquece isso aqui Aquilo lá Teve seu cumprimento Na história Mas isso aqui Lá na frente Não faz sentido Precisaríamos exercer Uma ginástica muito grande Para dissociar Do capítulo 8 e 9 Tudo que se construiu Nos capítulos anteriores Agora É pecado Digamos assim Uma pessoa estudar Em busca de nova luz Até porque algumas coisas Do apocalipse Estão por se cumprir Estaria errado Alguém pesquisar Que sabe Uma nova linha De pesquisa Mesmo De descobertas Porque eu me lembro De um texto Em que a Neon White Diz assim Ainda que você Descubra alguma coisa nova E você submete isso A líderes mais experientes A igreja mesmo E a igreja entende Que não é o momento Talvez para aquela nova luz Digamos Ainda que a pessoa Estivesse certa A postura correta E humilde dela Seria se submeter Não é? E esperar o momento Adequado para que Aquele conhecimento Talvez aquela nova luz Seja trazida A luz Não é? Então o que o senhor diria Com respeito a esse detalhe De que realmente Há coisas por serem descobertas Mas qual seria A atitude correta mesmo De um estudioso Da Bíblia De alguém que Está ali Querendo Trabalhar com a igreja E não contra a igreja Olha Michel Essa é uma questão Fundamental Nós não podemos esquecer De que a revelação Está completa A nossa compreensão É que ela vai Se aperfeiçoando Cada vez mais Você estava falando Eu me lembrei De um clássico Da literatura Que não é um livro Adventista Deixo bem claro Isso e isso Conta ao nosso favor Para o que eu vou afirmar agora Richard Libro Tem um clássico Que é o cristão É cultura Num dado momento O autor diz assim Que quando alguém Aparece com uma ideia Faz parte da humildade E do senso de grupo Submeter à comunidade Porque eu não posso Ser tão bom Muitas vezes A ponto de contrariar Tudo aquilo Que já se construiu Claro É possível Que alguém apareça Com uma nova compreensão Claro que é possível Deus revelou Deus não tem Uma pessoa específica Que revelou Entretanto O que você disse É essencial Eu recebi Uma nova informação Uma nova luz Eu preciso Conversar com a comunidade Por quê? Porque se tem Uma figura Essencial no cristianismo É a figura do corpo Sim A unidade A unidade Então Alguma coisa Que apareceu De repente Muito bem Pode ser algo diferente Bom Pode Converse com a comunidade Com a comunidade Submeta a humildade E ouça as pessoas O grupo vai nos ajudar A perceber Aquilo que de fato É correto Então fica aí O conselho Para que trabalhamos Sempre em unidade Procuremos Procuremos Aprender cada vez mais Da palavra de Deus Mas trabalhando Sobretudo Sob a orientação Do Espírito Santo E cumprindo A oração de Cristo Em João 17 Para que todos Sejam um Para que a igreja Seja unida E assim avancemos Esse conhecimento Maravilhoso Da palavra de Deus Você me permite Só mais uma coisa Para quem gosta De ler Apocalipse E se encontra Com essa infinidade De figuras De símbolos Eu queria lembrar A nossa amiga Que é o Apocalipse Que o Apocalipse Deve ser interpretado À luz do que diz A primeira frase Do livro Revelação de Jesus Cristo Sabe Michel Às vezes eu vejo Que algumas pessoas Se preocupam Tanto com as figuras Com os símbolos Com as datas Que perdem de vista Que Apocalipse Não é a revelação Da besta Não é a revelação Do falso profeta De datas Não é a revelação É a revelação De Cristo Eu preciso ver Cristo no Apocalipse Se o meu estudo Me conduz A outro lugar Tem alguma coisa errada Eu acho interessante Que há pessoas Que estão mais preocupadas Com os eventos em si Do que com a pessoa Para quem os eventos Apontam Isso é um problema E aí se perdem Pelo caminho E já que você pediu Permissão Eu quero pedir a sua Também para comentar Sobre o verso 1 Por favor Porque ali diz Revelação de Jesus Cristo A qual Deus deu Para mostrar aos servos Então a atitude De um intérprete da Bíblia De um estudioso da Bíblia De um pregador da Bíblia Tem que ser a de um servo Aquele que está ali Para servir a Deus A Cristo E não causar divisão Discórdia No meio do rebanho de Deus É aquele que está ali Para realmente somar Agora sem querer Aludar muito Até já se abordou Mas eu me lembro É o seguinte Michel, eu sou amigo Amigo que nos acompanha O método crítico histórico Um dos problemas sérios Que ele causou É colocar o leitor O intérprete Acima da palavra Sim Em contrapartida O método gramático histórico Nos submete ao texto O texto é o Senhor Então no mundo em que vivemos As pessoas correm o risco De se aproximar da literatura bíblica E achar que elas darão o sentido ao texto Não é verdade O texto é revelado Por isso ele quer todo o cuidado E uma atenção especiais Professor Adolfo, muito obrigado Obrigado a você que nos acompanhou também Fica aí o desafio para você Estudar mais a Bíblia Conhecer mais a palavra de Deus Porque ali Jesus se revela E não ter medo, por exemplo, do Apocalipse Porque se a revelação é de Jesus Ela traz coisas boas Ela traz, como disse alguém em uma palestra O resumo do Apocalipse é O diabo perde e Jesus ganha Então é um livro que revela realmente O fim e o fim Com certeza vai ser feliz Porque lá nós vamos encontrar Jesus Amém Muito obrigado Que Deus o abençoe ricamente Sobre essa questão dos cuidados Que temos que ter Na interpretação de profecias No entendimento de profecias apocalípticas Parece que tem existido Alguns aventureiros por aí Hoje tentando aplicar as profecias De uma maneira futurista Jogando, por exemplo, as trombetas Lá para frente E a igrejventista, historicamente Herdando aí Tem uma herança Que vem lá da reforma De protestantes e outros teólogos Ela adota uma visão historicista De entendimento profético Fala um pouquinho pra gente Sobre essas três escolas A preterista, a historicista E a futurista E por que nós entendemos Que a mais apropriada Seja realmente a historicista Os reformadores Eles criam Nesse princípio De que as profecias As profetas bíblicas Elas se aplicam Ao longo da história E não num bloco Na era apostólica Ou no final dos tempos Mas dentro dessa interpretação Eles identificavam O papado como sendo O anticristo O chifre que cresceu muito Ele começou pequeno Que cresceu E assim por diante E isso a igreja católica Não digeria Então dois padres jesuítas Que não vem ao caso ali Eles começaram Um deles propôs A ideia do futurismo Ou seja De que essas profecias Não tinham a ver com o papado Mas se cumpririam no futuro E outros Do preterismo Que já se cumpriram lá O que era conveniente Na verdade Lógico Para libertar o papado Dessa dificuldade De ser identificado Como anticristo Por incrível que pareça Aquilo que foi parte Da contrarreforma católica Acabou sendo incorporado Pelo mundo protestante Evangelico Tanto é que hoje Praticamente Das denominações cristãs Os adventistas do sétimo dia São os únicos Que mantêm o historicismo Das denominações mais significativas Porque os demais O aderiram para o idealismo Ou para o preterismo Ou para o futurismo Agora o que lamenta É lamentável Que dentro da igreja adventista Hajam pessoas que São tentadas por essas Interpretações alternativas É uma ironia Totalmente Mesmo que não seja algo Como vou dizer assim Algo O pacote completo Mas elementos deles São incorporados ali Dentro da igreja Não dentro da denominação Mas indivíduos E acham que eles São os grandes intérpretes Em Daniel e Apocalipse Pastor Tim Finalmente Que conselho O senhor daria Para alguém Que está agora Nos assistindo Que quer realmente Estudar de forma Consistente Adequada As profecias Para saber Em que momento Estamos realmente Na história E principalmente Para encontrar O personagem central Das profecias Nós devemos Evitar o sensacionalismo Porque para ser famoso Você precisa de três coisas Em primeiro lugar Ter uma aparência De que você é honesto Pode não ser Em segundo lugar Você deve ter Uma boa retórica E em terceiro lugar Dizer o que ninguém disse Mas eu costumo Responder a essa questão Dizendo que Bem-aventurado Aquele cuja criatividade Não excede bom senso Quando o indivíduo Vem com uma ideia Mirabolante A gente tem que ficar Com o pé atrás Ellen White diz Se você tiver Uma nova luz Submeta Aos irmãos De experiência E se eles Não verem luz Nessa sua Teoria Guarde para você mesmo Então esse é um Conselho muito importante Eu creio que Como igreja Nós temos Um lastro Um legado Bem sólido De interpretação E eu acho que Não precisamos Dessas interpretações Alternativas É interessante Que Guilherme Miller Ele já Enunciou Os princípios De interpretação Bíblica Logo no início Dos seus livros Mas hoje A pessoa não está Muito preocupada Simplesmente vai Jogando ideias Dá a impressão Que faz sentido Ou não Vamos deixar de lado Um pouco Essa especulação E ficar com os Grandes temas Da palavra de Deus E o conceito De que Deus Está comandando A história Agora Como vai ser O desfecho Nós temos No espírito de profecia O que vai ser Eu creio que O que Ellen White Diz Nos seus livros Como por exemplo O grande conflito E você tem Eventos finais É suficiente Para nós sabermos Que estamos No final da história Humana E que Deus Está conduzindo A história Para o seu clímax Eu acho que não precisamos De mais especulações Aqui alternativas Eu creio que A sólida palavra Profética É suficiente Para os verdadeiros Filhos de Deus Perfeito Pastor Chico Muito obrigado Com muito prazer E que Deus abençoe você Na busca pela verdade Na palavra de Deus E no estudo Da Bíblia Para encontrar ali Realmente o personagem central Que é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Um grande abraço Para você Tchau